Se você sonha em entrar no setor público, seja bem-vindo, está no lugar certo. Eu sou a jornalista Yasmin Gonçalves e esse é o quadro Tá na Mira Degrau, onde toda semana a gente traz um especialista de uma área diferente para poder tirar todas as suas dúvidas. E quem está comigo aqui hoje é João Ururaí, ele que é inspetor da polícia há quase 10 anos e ao longo dessa trajetória já trabalhou em vários setores da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Em 2019 ele trabalhou também na Subsecretaria de Inteligência do Estado e atualmente compõe o cargo da equipe tática da Delegacia de Roubos e Furtos de Carga, onde trabalha ele constantemente em operações de risco. Roubos de carga é sempre interiores ou imediações de comunidades ou quadrilhas fortemente armadas que descem para o asfalto para buscar esses caminhões. É um crime altamente lucrativo para essas quadrilhas, então eles investem bastante estrutura nisso. Entendi. João, para iniciar a nossa entrevista, eu queria voltar um pouquinho no tempo, né? A gente está falando com concurseiros que estão aí nesse processo de estudo, de dedicação para poder um dia chegar onde você chegou. E eu queria saber, antes de entrar na polícia, o que você fazia? Você já trabalhava no setor público ou trabalhava em alguma instituição privada? Legal, interessante. Eu fiz faculdade de Direito, né? Mas antes de fazer faculdade de Direito, eu comecei o curso de veterinária. E dentro do curso de veterinária eu já tinha alguns professores que trabalhavam no batalhão de operações com cães da polícia militar. E ali eu já me encantei com a questão da polícia e do funcionamento, assim, da estrutura pública, né? Da máquina pública. E a minha família é toda do tribunal de justiça. Vó, mãe, tio, avô, todo mundo é dessa área, é da justiça. Legal. Só que eu não queria isso. Eu já olhava para a justiça como um negócio muito parado, muito monótono. Mesa, cartório, papel. Lógico que na polícia civil a gente faz muito papel, é algo muito importante. Mas eu queria também aquela dosezinha de ação, né? Então, já busquei ele na faculdade de veterinária. Eu fui, sofri um acidente na faculdade, fui picado por uma cobra, fiquei quase dois meses internado. E daí eu falei, pô, isso aqui é muito perigoso, é melhor eu ir para a polícia. E aí eu fui para a faculdade de direito, mas desde o sexto período eu comecei já, lógico que o que me permitia ali, mas comecei já a estudar para concurso, né? Comecei fazendo cursinho aos sábados, depois pôr uma apostila aqui, outra ali. Tive contato com o Degrau na época, com certeza, todo mundo tem. E lá eu estava no oitavo ou nono período, quando eu comecei a conquistar minhas aprovações. Só que nesse meio tempo, do sexto período da faculdade em diante, eu tinha um estágio no setor jurídico de uma DTVM, que é uma distribuidora de valores imobiliários, e estava crescendo lá dentro. Então, cada vez mais eu estava trabalhando com fundos de investimento, mercado financeiro, e, assim, lógico que eu acho isso muito bacana, acho muito legal a estrutura do mercado financeiro, gosto de economia, mas não é o que eu quero fazer na minha vida. Então, ali trabalhando todo dia com aquilo, eu ficava, caraca, preciso sair daqui. E aí eu olhava para a matéria, caraca, muita coisa para estudar, mas eu tenho que sair dali. Então, daí que eu estou com sono, e daí que é madrugada, eu tenho que estudar. Aí era de manhã, até 11h40, a faculdade. Daí da faculdade eu saía e ia para o estágio, e era um estágio meio trabalho, né? Era, digamos, da hora do almoço até 9, 10 horas da noite. E dali saía para casa, não era para jantar e dormir, era para jantar e estudar. Porque era o que eu queria conquistar para a minha vida. Graças a Deus deu certo, como eu falei lá no nono período, eu comecei a conquistar as aprovações. Eu fui aprovado para o oficial de justiça no TJ, para a CEAP e para a Polícia Civil. Polícia Civil, graças a Deus, foi a primeira que chamou, então eu já pulei logo no barco. E amo fazer o que eu faço, muito feliz lá hoje, desde o início. Entendi, legal. Mas, assim, o desejo de ser policial, ele veio desse ocorrido? Ou teve alguma relação, algum contato com algum outro policial, assim, que foi tentando te incentivar? Então, eu tenho... desculpa. É isso. Eu tenho lá na família, que é amigo de infância do meu pai, o doutor Claudio Góes, na delegacia de sequestro. Foi uma grande inspiração, né? Eu ouvi aquelas histórias desde pequeno. Meu bisavô, Nicanor Santana, foi um dos fundadores do Esquadrão Lecoque. Ele, pô, também era uma referência dentro de casa. Sabe aquele... Aquela pessoa ali, bem dos anos 80, 70 mesmo, que era respeitador dentro de casa, fazia tudo pela família. E na rua botava aquele óculos aviador, cacetete na cintura, a revólver no outro, ia trabalhar. Então, eu sempre vi aquele padrão ali, aquele modelo de homem, né? Da minha família, meu bisavô, como uma grande referência. Entendi. E, assim, mas eu acho que é o que nasce com você mesmo, assim. Desde pequeno, era o Lego de polícia, era o filme policial, era o filme de ação. Eu acho que você consegue reparar numa criança de 5 anos se ele vai cair pra área de segurança pública ou não. Dá pra tu ver. Tem que ter um dom ali. Dá pra tu ver. Tem que ter uma pré-disposição. Tem que ter paciência. É muito bom, mas exige muito de você, com certeza. Entendi. Você falou um pouquinho sobre o seu processo de preparação. Você conheceu a Degrau? Chegou a conhecer os nossos materiais, nossos cursos? Na época, a gente tá falando, assim, vamos lá, de uns 12 anos atrás, quase. Era muito mais material, assim, né? Material físico. A gente não tinha... Pô, cursinho online, eu acho que nem existia nessa época. Era lotar aquela salinha do curso no sábado, sem ar-condicionado, o pessoal lutando por um lugar, ou então estudar sozinho, em casa. Hoje em dia, o pessoal ainda reclama de ter um online, cara. É verdade. O pessoal tem que ver aí e usar, não é que a modernidade enfraqueça a gente, mas a gente tem que usar as ferramentas que a modernidade trazem pra gente, né? A nosso favor. Tive contato com as apostilas escritas da Degrau. Legal. Eu já vi a minha mãe, minha mãe usava, quando ela estudava. Nossa, foi passando de geração, que legal. Porque ela já era oficial de justiça do tribunal, mas ela ainda estudava, porque o sonho dela era carreira policial também. A boa que ela ficou no TJ, foi morar fora, mudou de vida, mas ela sempre quis ser delegada. Então, ela nunca parou de estudar. Eu tenho referência da minha mãe, já funcionária pública, sempre estudando, sempre estudando. Entendi. Então, é uma boa referência também. Boa referência. Você teve muitas referências boas dentro de casa, né? Na família. Tive exemplos dessa área pública muito bons. O pessoal sempre honesto, ou seja, sem dinheiro, tô brincando. O pessoal sempre honesto e estudioso, né? Que não, pô, passava numa coisa, mesmo assim, olhava mais longe no horizonte, estudava mais, galgava outro espaço, né? Não ficava ali parado. Eu acho que não tem nada mais democrático no mundo do que o concurso público. Sim. Você só depende de você mesmo. Você só depende do seu esforço. Você pode, ah, eu, pô, tem um menino no meu grupo de, né? Quem quiser depois acessar lá no meu Instagram, eu deixo um link lá no Telegram. O pessoal, tem uns que já 600 e poucas pessoas, o pessoal conversa sobre o assunto, gosta de ver notícias sobre notícias policiais e tudo mais, tiro, táticas operacionais, isso anima e motiva essa galera pra estudar, né? Sim. E tem uns ali, pô, um é ajudante de caminhão, o outro é policial militar em São Paulo e todo mundo querendo vir pra PCR. E lógico que essas pessoas têm horários diferentes, né? Têm obrigações diferentes nas vidas delas. Mas você vê que, e o meu concurso foi um exemplo disso, muitas pessoas que não tinham quase horário nenhum, tinham três, quatro filhos e passaram pra primeira turma. Isso não vai te impedir de nada. Talvez você tenha que lutar um pouquinho mais do que o cara que é bancado e estuda o dia inteiro. Talvez você tenha que se esforçar um pouco mais. Mas também não pense que a cobrança psicológica do cara que tá bancado, entre aspas, pra ficar em casa estudando é pouca, não. Eu acho que esse cara sofre bastante até também. Que é a família inteira, né? A tia no Natal, o tio no... O tempo todo. Perguntando, e aí, já passou? E aí? Passou? É, mas e aí? Não tá fazendo nada na vida, só estudando. Como se estudar fosse pouco. Não é? É difícil. Acho que hoje fazer um concurso público te exige bastante, bastante sacrifício. Talvez tanto quanto algumas faculdades te exigem pra se formar. É preciso abrir mão de algumas coisas, né? Queria falar com você sobre o cargo de inspetor da Polícia Civil. Queria saber quais são as principais atribuições do inspetor da Polícia Civil. Assim, a gente consegue ter na Polícia Civil um ambiente muito homogêneo ali, né? A gente não tem mais, hoje em dia, uma separação muito estática, como era no décadas de 90. Hoje a gente encontra a mesma equipe, a mesma função, às vezes um investigador ou um inspetor. Apesar de na lei ter atribuições bem claras ali. Mas o que muda ali? O que muda não? O que o agente policial, digamos assim, o inspetor e o investigador pega pra fazer? A gente pode começar desde o registro de ocorrência, né? Uma delegacia. Que não deve ser desprezada a importância disso. Por quê? É onde a gente coleta os primeiros dados de uma ocorrência. Aquele contato com o público, com a vítima, não pode ser desvalorizado, menos prezado. Eu já trabalhei em setor, eu já trabalhei atendendo o público e já trabalhei investigando. E quando você está no setor de investigação e você pega um primeiro registro mal feito, você não tem com o que trabalhar pra investigar. Entendi. Então, tem que se valorizar esse setor, com certeza. Então você pode tanto atender o público, né? Fazendo o primeiro registro. Você pode ser um sindicante fazendo uma investigação, um inquérito, uma verificação de procedimentos, que é quem toca essa investigação. Você pode ser de um setor tático, de um setor de investigação complementar, que é quem faz as diligências. Isso numa delegacia convencional, uma delegacia de bairro, que a gente chama. Essas que tem o numerozinho. Nas delegacias especializadas, a gente já encontra uma gama muito diferente de atribuições, né? A gente tem o setor de ronda, a gente tem, às vezes, um setor de operações especiais, como o Nacore. Vamos lá. Existem setores de investigações especializadas na delegacia de informática, na delegacia de antidrogas. Lá na Cargas, a gente tem uma ronda pontual em locais e horários que estão acontecendo roubos, para evitar que aquela zona vire uma... Isso, o inspetor pode estar atuando também. O inspetor, com certeza. Entendi. Vai depender da distribuição das vagas. Mas, normalmente, o inspetor e o investigador, com certeza, vão estar ali. Entendi. Então, é aquela velha história. A pessoa está pensando em fazer concurso. Aí, vira e diz assim... Ah, mas eu não quero trocar tiro com bandido, subir favela. Você não precisa. Você não precisa. Ah, eu não quero cuidar de papel. Pô, você também não precisa. O importante é ter paixão e amor pelo que está fazendo. Porque se você for excelente, disciplinado, envolvido na escuta telefônica, você vai ser muito importante. Se você for muito bom na busca digital, porque é quem busca informações de suspeitos e tudo mais em ambiente digital, você vai ser muito importante. Se você for do setor tático de rua, da Honda, o que quer que seja, e for bom, dedicado, você vai ser importante. Ou seja, todos esses setores são importantes ali. O que não dá é a pessoa se encostar e achar que não... Ah, não gosto disso e trabalha pouco. Porque aí esse lugar não tem mais mesmo. Já tem muita gente trabalhando pouco por aí. Entendi. Mas como que funciona a distribuição? Como é que é essa designação de quem vai para qual lugar? É por talento? Tem algum teste, algum treinamento? Normalmente não. Basicamente é por reconhecimento. Entram novas turmas, se distribuem por tradição nas delegacias de bairro. E essas pessoas vão buscando. Ah, pô, eu sou bom em inglês. Vai para uma delegacia de turismo. Ah, eu sou bom em informática. Pô, vai lá, bate na porta, conversa com o chefe de lá. Pô, aqui, eu sei fazer isso, isso e isso. Dá uma camisa e dá uma chance aqui. Pô, eu estou precisando de alguém mesmo. Vem. Então, pô, agora não dá. Mas, pô, vou anotar aqui teu telefone. Assim que tiver uma vaga aqui, eu te chamo. É tudo questão de ser visto também, né, cara? Entendi. Não adianta a pessoa sentar e você achar que vai ser procurada. Tem que ter realmente esse interesse em trabalhar na área que gosta também, né? Entendi. Eu buscava sempre especialização, fiz curso de armamento e tudo mais. Pô, bateu lá na porta. Olha, eu era o meu delegado na época. Rodrigo Brandi, setor de armamento, coordenadoria de... Fiscalização de armamentos explosivos. Quer vir? O Brandi olhou pra mim e falou, pô, João, tu entende desse assunto. Vamos comigo? Eu falei, pô, vambora. Missão dada, missão cumprida. Ou seja, você vai ser conhecido e seu talento vai ser chamado alguma hora. Entendi. Também é preciso ficar ali se aperfeiçoando, né, como você falou. E fazendo as especializações. Com certeza. Entendi. João, você entrou na polícia já tem um tempo, né? Acho que já tem quase 10 anos. Queria que você pontuasse algumas questões que vêm sendo aprimoradas, o que que vem melhorando, né? Porque a gente tem uma galera aí nova que vai entrar. Com o que que eles vão se deparar? Qual é a polícia que a gente tinha e o que que mudou? Qual é a polícia que a gente tem hoje? Pô, mudou muita coisa. Basicamente, eu acho que de quando eu entrei pra polícia pra hoje, a gente teve um grande... Lógico que questões econômicas do país sempre vêm à tona. Mas a gente teve um grande aumento salarial, um reconhecimento muito grande na época da incorporação da delegacia legal. Agora, nesse aumento que a gente teve agora, se Deus quiser, agora, após lei orgânica, vai vir, vale alimentação, vale transporte, que é um absurdo. Hoje em dia, a gente, diga-se de passagem, o preso recebe mais de alimentação do que o policial, o que não pode ser aceito. Temos viaturas novas, né? A viatura que eu uso na Honda da Cargas tem o vidro da frente numa blindagem no nível que você aguenta fuzil. É um vidro dessa grossura. Já é um grande conforto pra nós, policiais, podermos trabalhar com maior tranquilidade. Imagina. Temos viaturas com pouco uso, viaturas que não estão dando problema, cara. Quando eu entrei na polícia, o que tinha de gambiarra pra fechar a mala de viatura, o que tinha de viatura que saía empurrada, o que a gente tinha que dar o jeito pra ela andar, era absurdo. Hoje em dia, com certeza, né? Assim, nem todo policial tem o número de um reboque no celular, como a gente tinha naquela época. Armamento. A gente começou a pegar uma mudança na questão do armamento. Pegamos, na época, as PT-840. Era um projeto novo da Taurus, não deu certo o projeto. Foi desfeito, devolvemos as armas. E hoje estamos todos, toda a polícia civil de Glock, né? Que, pô, pra quem atira, pra quem conhece o mundo das armas, sabe que é uma pistola referência. Símbolo de segurança e confiabilidade. Ah, João, como instrutor de tiro, você diz que é a melhor pistola do mundo. Não, não tô dizendo isso. Mas, com certeza, pra um uso em massa de uma polícia estadual, é a melhor opção, com certeza. E, graças a Deus, a gente tá com ela. Na época, eu tava no Cefai, quando foi assinado o contrato de compra. Tive o prazer de participar dessa etapa na polícia. E, pô, o que mais mudou? Deixa eu ver. As delegacias. A cidade da polícia foi inaugurada, eu já tava na polícia. Também, cara, você tinha uma especializada em cada canto do Rio de Janeiro. Agora, você tem todas ali próximas. É só pegar a quantidade de operações que a gente fez ano passado no DGPE. Em que, pô, batia o DRE, a Delegacia de Repressão Entorpecente, precisava bater uma informação, tava com um login pra prender. Pô, mas... Poderia ter uma resistência muito grande dos bandidos. Ah, mas, peraí, a carga está aqui, no corredor de trás. A DRFA tá ali, chama a galera, vamos tudo junto. Bom, é, causou uma comunicação muito maior entre as delegacias especializadas. E o que foi, porra, muito bom pro trabalho. Muito bom. Tem a Core ali dentro também, com certeza. O estande de tiro da polícia. O renovado, o Caju. Infelizmente, que é um lugar excelente, infelizmente, a área do Caju aí não tá favorecendo a polícia poder estar acessando pra treinar. Ainda mais com... Acho que não vale tocar em assuntos polêmicos aqui, mas... Ainda mais com algumas decisões judiciais que proíbem a polícia de trabalhar. A gente não tá podendo garantir a segurança de muita gente no Rio de Janeiro, sem poder ir a qualquer lugar. Mas... Acho que... Não sei, não sei mais agora de cabeça o que melhorou. Não, mas... Mas já é bastante coisa. Contuamos, contuamos muitas coisas. Eu acho que isso, com certeza, vale, né, de inspiração da pessoa ver como que a polícia tem sido valorizada em vários aspectos. Pô, e é um negócio que me desanima. O pessoal dos meus grupos de estudo sabe o que eu tô falando. Eu fico extremamente irritado. Aí tu vê o João nervoso. Ninguém nunca viu o João nervoso aqui. O cara pega... Ah! Pô, então a gente não vai receber Glock? Tá acabando as Glock? Ah, e até me desanimou pra estudar. Pô, galera. Sério. A gente não tá falando mais só disso, né? A gente tá falando de mudar a vida. Né? Pô, de pegar um salário, de assumir um emprego público. De... Dar aquela guinada. É. Ah, subir um degrau de trabalhar. E aquela... Nomeclatura, né? Você passa a ser um servidor público. Tá? Você não é um servidor privado. O que que é isso? Você não trabalha pro privado. Você não trabalha pra alguém ou pra você. Você trabalha pro grande público. Entendeu? Lógico que não cabe... É... Acho desrespeitoso e desnecessário a pessoa virar pro policial e falar... Ah, eu pago teu salário. Não é isso. Mas, com certeza, aquela pessoa pagando ou não teu salário é o teu cliente final. Né? Então, pra vir animado. Com certeza. Imagino. Realmente deve... Eu escutei até... Ah! Porra, e se ele tiver assistido, ele sabe de que eu tô falando dele. Um amigo falou assim... Pô, mas eu moro em Copacabana. Me botaram pra fazer prova em Vargem Grande. Pô, muito longe. Eu falei... Irmão, tu tá fazendo prova pro Estado. Tu tá entendendo isso? Tu mora em Copacabana amanhã, tu pode ser lotado em Angra dos Reis. E tu vai reclamar? Vai pedir pra não assumir o cargo público? Então vai lá e faz a tua prova. Faz a tua... Pô, é só isso. Não tem o melhor. Um dia, cinco horinhas ali. Estuda e vai. É. Entendi. Agora falando um pouquinho sobre as especialidades, né? A gente sabe que tem ali muitas possibilidades dentro da Polícia Civil de especializações, cursos de formação que a pessoa pode fazer. Eu sei que você teve a sua trajetória. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória desde o momento que você entrou e falasse um pouco sobre as especializações que você foi fazendo e por quê. Se você já tinha ali traçado aonde você queria chegar. Eu fiz muitos cursos também, isso é algo que vale lembrar a galera que tá assistindo, eu fiz muitos cursos também em instituições com irmãs. O que que é isso? Eu fui fazer o curso de armeiro na Marinha. Fiz o curso de sei lá o que na PM. As instituições com irmãs de segurança pública, elas se abraçam muito. E isso é muito legal. Então quando vocês chegarem aqui, quiserem se especializar, tá buscando conhecimento, um trabalho melhor, não busca, não adianta buscar ali ler só o BI da Polícia Civil. Graças a Deus hoje em dia é outra mudança. A gente encontra treinamentos e cursos periódicos. Toda terça-feira a Cadê Pão tá fazendo treinamento de pistola tática. Isso aí, pô, a gente passou anos sem ter. E agora tem toda terça-feira. A polícia tá evoluindo demais nos últimos anos. Só que não adianta, tem que buscar. Ninguém vai buscar os senhores em casa. Fala assim, vem cá, vem na Cadê Pão fazer um curso. Não vai. Tem que querer. E nesse tempo, pô, tive a oportunidade que a polícia me trouxe de fazer o curso de tráfico de pessoas e de drogas na polícia de Buenos Aires. Fiz o Urban Combat no Texas, nos Estados Unidos, com o meu grande amigo Andrade, lá da Core. Ficou uma referência aí na área. Fiz, qual mais? Fiz em Miami, o da National Rifle Association. Pô, é muito curto. É muita coisa. Mas eu vou melhorar aqui a ordem das coisas. Mas só pra entender, esses cursos você foi buscando por conta própria ou não? Ah, não adianta. Por mais que muita coisa a gente consiga, só botar o nosso nome ali e fazer, até de graça, por causa da polícia, por ser um funcionário policial, por ser um policial, você tem que buscar. Aquele negócio, vocês vão ouvir muito isso quando vocês buscarem curso. Ah, tem que fazer uma CI. Uma CI. Uma correspondência interna, uma instituição, você mesmo pedindo uma vaga no curso tal, da instituição tal. teu delegado assinar e tu vai lá bater na porta e os caras vão te deixar entrar. Eles dão vaga. Ó, fiz o curso de Mark I, atendimento pré-hospitalar em combate, na Guarda Municipal do Rio. Que o pessoal da Guarda Municipal se formou no Tigre, que é na Core lá do Paraná. Ou seja, é um intercâmbio muito grande entre as polícias aqui. Só que, muito do que acaba traçando o seu caminho de cursos, né? Galera, eu vou esquecer uma coisa ou outra. Se vocês puderem lá olhar no site depois também, me segue lá, né? Vocês vão ver. Mas muita coisa acaba te levando o quê? A sua lotação, onde você tá. Então, isso vale também fazer uma lembrança, né? Eu passei, eu tomei posse na polícia, eu fiquei dois meses na 42 DP. Depois até continuei fazendo RAIS lá, que é o serviço adicional. Vocês vão ouvir muito essa palavra depois de aprovados. É quando você trabalha a hora extra na folga. Mas quando eu saí na 42, eu fui pra delegacia de homicídios da capital. Tá com a colinha aí, né? Fui pra delegacia de homicídios na capital. Aí dá homicídios. Vai, meu ajuda. Dá homicídios. Eu fui pra delegacia de homicídios da Baixada. Você foi passando por tantos, você foi evoluindo, né? Tanto que hoje é difícil fazer um pouco da cronologia. Mas não é necessário. A gente não precisa fazer até pouco. A gente pode pontuar, assim, os mais importantes. Porque eu acho que você fez uma passagem muito boa. É, delegacia de homicídios da capital, delegacia de homicídios da Baixada. É, coordenadoria de fiscalização armas e explosivos. Que foi onde eu consegui fazer bastante contatos de cursos e trazer até pra dentro da polícia essas coisas. Foi muito bacana. O networking que a gente fez, principalmente com a Marinha. É, dali e dali eu saí pra DH de novo. Voltei pra homicídios. Depois fui pra subsecretaria de inteligência. E aí fui pra cargas. E na cargas eu já tô com uns quatro anos. E eu ficaria até me aposentar. Entendi. Aí é legal. Você sempre teve o sonho de fazer essa trajetória dentro da polícia? Ou as coisas foram acontecendo? Você foi fazendo os contatos, conhecendo, buscando essas especializações? E aí foi caminhando nessa direção? Vai acontecendo. A gente costuma brincar até lá dentro, é uma sopa de letrinhas. O pessoal que entra, principalmente no início, quando você vira policial, toma posse, tem sigla ali, letrinha ali, que você nem sabe o que significa. Porra, é D-CRAV, D-R-C-PIN, D-R-C-I. Tem umas delegacias que você nem sabe o que é. Mas você vai aprendendo. Eu não sabia o que era a delegacia de cargas. Aí quando eu já tava na polícia, a gente começa a ouvir aquela mística. Não, pô, a cargas não pede prioridade. Eles nunca pedem socorro numa favela. A cargas mesmo se socorre. Tem um blindado na delegacia. Tem oito equipes táticas de rua. A gente resolve nossos problemas. Aí eu falei, pô, mania desses caras são sinistros. Gostei desse lugar. E você vai vendo quem é quem ali, qual delegacia é qual. Pô, talvez eu tenha vontade, quem sabe ainda, nesse meu tempo de polícia, de trabalhar na DRE. D-R-F-A. São delegacias especializadas ótimas aí. Que eu queria trabalhar um dia também. Quem sabe eu venho pela frente. E tenho muito respeito. Muitos amigos também lá na Core. O pessoal que gosta de combate é combatente nato. É um setor ótimo pra trabalhar. Muito preparo, equipamento de primeira, treinamento. Os caras estão voando, estão voando. Também foi uma coisa que evoluiu muito nos últimos tempos. Só que acompanha aí o doutor Fabrício e tudo mais. Tá vendo como é que a Core está evoluindo nos últimos anos. Mas assim, o meu... Lógico que eu sempre quis fazer curso operacional e tudo mais. Mas o meu encanto sempre foi as especializadas. Aquele negócio de filme americano. Pô, o cara é da narcóticos. Pô, o cara é da homicídios. Tu acha maneiro esse negócio. É de você investigar e também ir lá trocar tiro. Tu quer ter serviço completo. Então, isso sempre me encantou. O que eu tô achando mais legal é a liberdade que parece que vocês têm pra poder ir se identificando com cada área. e também ter a liberdade pra poder buscar a especialização pra chegar no objetivo. É isso mesmo, né? É. Cada um vai, pelo seu perfil, ele vai vendo ali como que ele pode se encaixar. A gente pegou... Eu peguei uma época de escassez de pessoal na polícia. Então, eu te falo com muita especialização, muito curso. Até de combate. Ou de identificação de veículos. De homicídios. Ou de análise comportamental lá que o FBI trouxe pra gente na Carepol. Eu fiz até esses cursos. Eu só fiz depois que eu já tava no problema. Me jogaram no furacão. Falei, pô, o furacão é intenso. Deixa eu pegar um paraquedas melhor aqui. Aí fui buscar o curso. Mas o pessoal vai entrar agora num cenário muito mais organizado do que era o cenário de 2013. Então, vocês vão ter tempo, talvez, de já chegar... Pô, eu sou programador. Eu sei buscar um IP. Eu sei, porra, chegar a... Aonde tá a localização de um IP que ligue uma TV roubada. Num... No Wi-Fi de uma casa. Eu sei encontrar essa televisão roubada. Ah! Pô, eu sou muito bom. Eu tenho muitos contatos aqui. De que eu cresci na área e tal. Você... Isso aí acontece, assim... Pode ser difícil de imaginar de fora, mas acontece com muita naturalidade ali dentro. Lógico que eu volto a dizer. Tem que ser bom de trabalho. E eu te digo, o que é bom de trabalho? Tem que ser um Pelé, um Neymar, da polícia? Não. Você tem que ser interessado. Só isso. Senão, você vai realmente não ser visto a vida inteira. E aí, o que é não ser visto, João? Então, é pra eu aparecer? Não, não é pra você aparecer. É que se o seu talento não é visto, você não é aproveitado da maneira correta. E se você não é aproveitado da maneira correta, assim como no setor privado, você vai ser frustrado. Pô, legal, eu posso estar trabalhando muitos mais horas do que eu trabalharia subaproveitado. Mas eu tô felizão que eu tô, porra, aprendendo, tô indo pra operação, tô entregando resultado. Então, você trabalha mais, mas trabalha feliz, né? Tem que ser visto dessa maneira boa, que eu digo. Ser reconhecido pelo seu trabalho, né? Às vezes, é só se você realmente fazer o papel. Às vezes, é a tua cara numa prisão. Mas, todo mundo, passam alguns anos, o pessoal que é, sabe quem é. E quem é, também sabe quem não é. Entendi. Após, né, entrar, ele não pode parar de estudar, de buscar, ali, se aperfeiçoar pra poder conseguir esse destaque, né? Como você falou. Com certeza. Queria saber o que que essa galera agora, nova, pode esperar, né, da parte de formação ali dentro da polícia da Acadepol. Imagino que tem um distanciamento muito grande entre o seu período, né, e o período dessa galera, mas eu acho que você tem um pouquinho de conhecimento aí, uma informação interna pra passar pros concurseiros. Acho que do meu concurso pra cá, ou vocês vão pegar muitos professores parecidos, ou muitos estudantes, meia turma vão ser seus instrutores e professores, né? A Acadepol, como eu disse lá pro Márcio, lá no Café com o Pólvora, a Acadepol é uma época que vocês vão lembrar pro resto da vida, tá? Por mais que você vá mal-humorado pra Acadepol, ela é diferenciada. É um período que você conhece pessoas de histórias de vida muito diferentes, que acabaram ali no mesmo lugar, vão comer agora o mesmo pão que o diabo amassou, e depois fazer o mesmo trabalho, entendeu? Então, assim, eu cresci muito como ser humano na Academia de Polícia, principalmente por essa gama diferente de histórias que você conhece. Você passar a crescer e aprender com a história dos outros também, não só com a sua. Isso é muito bacana. Porque o policial tem que ter essa sensibilidade maior contra os acontecimentos e coisas, né? Não é assim, é só ser... Eu sempre disse, quem já me acompanha vai saber, que o policial não tem que querer só resolver problema, ele tem que ter um pouquinho de vontade de causar a morte e a destruição, entre aspas. Mas, cara, é, mas no bom sentido, claro. Tem problema que você só se resolve piorando o cenário pra depois melhorar. Entendi. Mas você tem que ter uma sensibilidade... Sei que você é mais humano. Eu acho que essa é a palavra. Eu aprendi a ser mais humano na Academia de Polícia e acho que ela te ensina muito bem isso. Você faz amizades pra vida inteira. Você vai ter curso no sol, lá com o pessoal da Core e Táticas Operacionais. Vai ter curso de tiro. Agora vocês vão fazer com pistolinha, fuzil, tudo moderninho lá, com telhado. A gente fazia no sol do caju com revólver. Vocês agora já estão modernos. Pô, vai ter aula em sala de aula. Pô, a gente teve muita palestra que a gente odiou. A gente teve muita palestra que a gente queria ter faltado. Mas tudo no final resumiu em criar o policial que a gente era. Tá? Tivemos, e eu te falo, as aulas que não tinham... Não conseguimos evoluir no conteúdo. Às vezes eram as melhores. Como assim, João? É assim, a gente entra pra falar de crimes contra a vida na aula de penal. Pô, mas aquele professor ali, da Cadepol, ele não sabe só direito penal. O cara é polícia pelo menos 25 anos. Então às vezes ele senta ali e começa a contar as histórias dele de trabalho. Pô, tu aprende muito. Mesmo sem ter visto um artigo. E depois do dia seguinte volta e a matéria entra em dia de novo. O pessoal corre atrás, mas... Assim, absorvam as experiências dos seus professores. Tá? Tem um ou outro que são muito mentirosos. Mas a maioria conta a verdade. E como é que é feita essa preparação? Tem uma grade de matérias? Tem ali evolução? Tem teste? Como é que é feito isso? A avaliação também, né? Do desempenho do policial? Na minha academia de polícia, a gente teve a grade. Divulgada já a grade curricular. Minha academia de polícia foram sete meses. Mas era meio período, né? E aí a gente teve... Tinha horas de palestras obrigatórias. Teve estágio em delegacia. A gente ia com a camisa cinza de aluno da polícia. Às vezes de ônibus, de vã para as delegacias da vida. Foi sinistro. Desculpa, o que você falou no início? É a grade. Isso. Você tem a grade de matérias? Você tem a avaliação? Isso, a avaliação. Como é que é feito essa avaliação? Do resultado, do desempenho que ele teve? As aulas de campo, por exemplo, elas têm a própria avaliação. Digamos assim, tiro. Tem a prova de tiro. Táticas operacionais. Tem a aula de táticas. Educação física. E as outras, as aulas teóricas, que dizem assim, direito penal, direito constitucional, investigação ao tráfico de drogas, investigação informática, investigação de crimes contra a vida. Essas matérias de papel de teoria têm duas provas escritas, que valem nota classificatória ali. É bem legal isso. Eu entrei na Caliapol, pô, lá na raspa do tacho. Quando eu saí da Caliapol, eu tava aqui em cima. É uma época também que você tem que saber aproveitar. E tem também o SCO e o CIP. O CIP é o Sistema de Inteligência Policial. E o SCO é o nosso Sistema de Delegacia Legal. Onde ficam os registros de ocorrência. E é muito importante saber utilizar, prestar atenção nessa aula. Depois não ficar o tempo inteiro precisando de alguém no serviço, que ia ser ruim. E também tem provas próprias práticas no computador. É uma matéria muito importante, galera. Esse SCO e esse CIP, prestem atenção. Depois vão ficar igual um bobo nos grupos de WhatsApp do concurso de vocês. Oh, me ajuda aqui. Caramba. Eu acho que você já tá dando dicas valiosas pra essa galera. Um dia chegou um cara, porra, eu não vou falar o nome dele aqui, ele é discreto. Mas um amigo que é um dos melhores policiais que eu conheço, tá? Coleciona aí alguns óbitos importantes no tráfego. Mandou no grupo a foto do computador assim, no login da polícia. Falei assim, mano, como é que eu começo um R.O.? Eu falei, ah, porra, vocês estão de sacanagem. E aí, menos, eu não sabia responder ele. A galera entrou já pra especializar, a gente já tá aqui no coro comendo. Não lembra como é que usa o computador. É, tem... Alguma coisa fica ali, às vezes, pelo caminho, né? Imagina. Já perdi senha. Às vezes a gente fica um tempo sem fazer o serviço de interno, né? Trabalhando muito na rua. É, acaba perdendo a prática, né? Perde a prática um pouquinho. Entendi. Mas você falou que às vezes fica... Faz interno, faz externo. Então tem uma escala ali, né? Depende muito também de quem tá administrando ali a máquina e sabe usar a pessoa boa em cada lugar, né? Entendi. Mas o ideal mesmo é que você use os dois. Quer dizer que você tá bem. Entendi. O equilíbrio, né? Acho um equilíbrio que você não perde nenhuma. É a melhor época da minha vida. Foi ano passado, né? Lá na Cargas, né? No SRF. Com a minha amada equipe. Rony, Odilon, Adriano. Vamos voltar. A gente vai voltar a terrorizar a bandidagem. Já, já. Porque a gente investigava, né? Recebi os R.O.s pra investigar. Recebi as informações alternativas. Ou seja, informantes, disco de denúncia, o que quer que seja. E a gente, a nossa equipe ali, trabalhando nos inquéritos, sabia ver, porra, isso aqui. Olha só. O cara tá com a mesma camiseta que o inquérito dele. Eles juntavam o inquérito com o outro. Aí, porra, aqui, nesse aqui apareceu uma tatuagem. Porra, nesse aqui apareceu, porra, o tênis que ele tava usando. E é o mesmo dali. Fechou. Esses quatro inquéritos são da mesma quadrilha. Aqui, conseguimos linkar os caras. São sempre os mesmos. Blum, bloco de inquérito. Investiga aqui, investiga ali. Mandar de prisão pros quatro. Vamos, vamos pra rua. Todo mundo bota colete, fuzil e vai pra rua prender os caras. Sabe, fez tudo. Da investigação à ação. Isso é bacana. Isso fica, acho que melhor, porque você tem acesso a toda a informação, né? Durante todo o processo da investigação. Pô, tu vai numa operação lógica que precisa, né? É muito trabalho. A polícia tem muito trabalho pra fazer. A criminalidade é muita no Rio de Janeiro, vocês sabem. Mas a gente vai numa operação de outra delegacia, O que tu tem com aquele mandado de prisão que tá na tua mão é uma foto preto e branco, muitas vezes. Pra prender o cara. Agora, se tu fez aquilo ali desde o início, Cara, eu já cheguei em casa, tipo assim, não, fulano não mora aqui não. Falei, dona Rosana? Oi? É teu filho, porra. Cadê ele? E eu sabia quem era a mulher, porque eu tinha investigado a vida do cara. A investigação era minha. Então eu sabia tudo dele. Aí a mulher foi mentir pra mim que ele não tava em casa, mas eu olhei pra ele e falei, Ah, é a mãe dele? Como é que não tá aqui? Cara, normalmente, né? Eu falo normalmente pra caramba, né? Porque nada na polícia tá escrito em pedra. Entendi. Nada na polícia é fogo, eu vou me interpretar errado. Nada na polícia é tão, os regulamentos, tudo isso tá escrito em pedra, gente. Não é isso que eu tô falando. Mas tem processos administrativos, né? Isso é comum. Tivemos colegas, ah, porra, não, você só pode fazer curso, só pode ir pra quária com dois anos de polícia. Porra, a gente se formou, deu quatro, cinco meses, eu acho, me corrija se eu estiver errado, mas saiu um cop, ou um cote, e meia dúzia do meu concurso entrou, passou, completou o curso e foi pra quária com menos de um ano de polícia. Depende de, é, você mostrar serviço mesmo. Tem gente que saiu da Carepol, porra, o Natan hoje tá no exército americano, o Natan falava sei lá quantos idiomas, o nego da delegacia do turista brigando por ele, vem, vem, irmão, vem, ele queria de combate. Tem gente que é reconhecida durante a Carepol, tem gente que ainda não, tá? E eu, eu acho, por exemplo, eu, eu acho que durante a Carepol nem eu sabia que eu queria polícia, mas nem eu sabia onde eu queria ir ali dentro da polícia, entendeu? Entendi. E eu, eu fui me achando, isso é muito importante também, eu acho que, eu acho não, você pode ser encontrado antes, como você falou, como você pode ir pra uma delegacia de bairro e ir desenvolvendo seu talento, isso aí tanto faz, tá? Você pode falar um pouco sobre, a gente até citou aqui, mas eu queria ser um pouco mais específica, sobre as possibilidades, vamos supor, ele acabou de finalizar a Carepol, quais são as possibilidades que esse policial tem? Ou as principais, assim, que você acha que vale a pena destacar? Então, quando termina a Carepol, você toma posse e já tem acesso ali, você tem que ficar indo pra delegacia do bairro, pedir pros teus futuros colegas, futuros não, já colegas, olharem o boletim informativo, que vai sair ali a tua lotação. O que é a lotação? É o primeiro lugar que você vai se apresentar. Daí em diante, você vai ter já a tua casa. Aí eu fui pra 42GP, minha delegacia era o Recreio. Só que, dentro, hoje em dia, tá tudo muito digital ali dentro da polícia, né? Tem o ambiente virtual da academia de polícia, que fica lá o calendário, com N cursos pra você fazer. Pô, tem o grupo do WhatsApp do teu concurso. Pô, um aqui já é irmão do outro, que tá 10 anos na polícia, primo do outro, que fazem operação, que, pô, vão treinar um dia no estande. Você conhece, o cara vê a tua habilidade, isso varia muito, tá? Mas você já sai, tá, da posse, com o endereço certo pra trabalhar. Independente de você gostar ou não desse endereço. Você já começa a ter aquela missão pra cumprir. Eu tava na 42GP, comecei a me sentir meio assim, pô, tô muito parado. E me chamaram pra homicídios. Na época, nem era o que eu queria. Acabei ficando até tempo demais na delegacia de homicídios, vou te falar. Mas foi legal até pra isso, pra poder ter tempo de me aperfeiçoar em muitas coisas. Mas, realmente, esse caminho da pessoa vai ser muito mais natural do que técnico. Entendi, vai depender de cada um, de cada... É, ele é muito mais natural. Mas vocês vão... Normalmente, cara, 90% que vai tomar posse, vai pra uma delegacia de bairro. 99, não, mentira, 90% a 95%. Tá, né? O policial civil, ele tem ali uma jornada de 40 horas semanais, né? 40 horas semanais. Isso é feito... Como é que é organizado isso? Ele trabalha todos os dias, durante 8 horas? Ou é feito por escala? E como é que fica a questão dos finais de semana? Boa, boa. É... Eu nunca vi isso daí, não, de 40 horas. Nunca trabalhei 40 horas na semana. Não sei o que foi mais. É bom pra gente saber ver aí também. Sempre foi mais, pessoal. Tô brincando. Assim, se você é de plantão, você já começa a semana trabalhando 48. Já caiu por terra esses 40. Mas é aquela questão da legislação. Você trabalha 24, fica 3 em casa. Ainda quer chegar cansado no outro plantão. Porra. 3 dias em casa? Faz essa porra daí, ó. É... Desculpa, eu falei palavrão. Nada. É... Tem a escala... É... Como é que chama? Tem o expediente, a escala de expediente, tá? Que é durante a semana. Pode ser dividido em horas iguais pelos dias. Ou em horas extensas, tirando um dia da semana como folga. Ou se houver uma super utilização no início, dá um dia de descanso pro cara. Assim, plantão não tem como fugir do final de semana. Já viu isso? Plantão vai pegar Natal, Ano Novo. Ih, agora é hora de vocês fazerem isso. A gente fez já. Já passei Natal na delegacia, Ano Novo. Agora são vocês. É... Então, o plantão não tem como fugir. De data especial, de final de semana, nada tem que ter. A polícia é 24 horas. O pessoal despediente, que vai escapar melhor disso daí. Agora, quando você passa pra uma equipe, um SRF, um GIC, que vocês vão saber o que essas siglas significam, que é o setor de roubos e furtos, ou o grupo de investigação complementar, você passa a... Não... Nem tem mais noção do que é trabalho e o que é casa. Tudo se mistura muito. Eu tô em casa e tô trabalhando. Entendi. Tô trocando informação, tô buscando informação. É, porra, no dia que a gente fez a prensão das mangas lá com cocaína, eu saí cinco da manhã de casa pra gente checar essa informação. E eu acho que eu cheguei quatro, cinco da manhã do outro dia, e no dia seguinte eu tinha que estar nove horas na delegacia. Mas é muito bom. Porque você gosta do que você faz. Pô, quando você tá fazendo um negócio ainda entregando o resultado, fazendo, porra, uma apreensão mega, uma prisão espetacular, uma operação que você ficou doze horas na favela, mas não doze horas de bobeira, doze horas prendendo, fazendo busca e apreensão, você sai feliz. Não adianta. Lógico que é sugado, é sugado. Praticamente eu tava num ritmo avançado, porra, ouvi tanta reclamação da minha mulher, praticamente não vi ela grávida. Mas agora eu tô num ritmo melhor pra ver o meu filho crescendo. Mas... é recompensar, mas vale a pena. Porque tem paixão, né? Além da remuneração de 6.280, queria saber na sua visão quais são os principais atrativos ou bonificações que tem na polícia civil. principal questão quanto a isso, a polícia te abre muitas portas, né? Hoje eu sou instrutor de tiro, dou aula e recebo uma recompensa financeira, digamos assim, muito melhor por conta das horas que eu trabalho fora da polícia, dando instrução. O cargo de magistério é permitido ao policial fazer. Eu posso dar aula, eu posso dar instrução. Isso aí é tranquilo. Existem muitos delegados, até colegas que dão aula também, pra cursinhos de concurso. Eu vou entregar meu currículo aqui hoje. Mas várias, várias portas se abrem pra que você trabalhe honestamente, logicamente falando, e tenha mais retorno financeiro. Mas além disso, tá? Você perguntou, além do financeiro, né? Cara, eu... Eu me encontrei no seguinte, eu tinha ali o meu Instagram que eu botava minhas fotos pessoais, né? Lá quando eu entrei pra polícia. Aí tu, porra, acaba tu tá numa operação, botou uma fotinha numa operação. Aí, outra, continuou tua vida normal. Quando a primeira pessoa virou pra mim e falou assim, pô, vi tua foto na operação aqui. Hoje. E estudei o dobro de tempo do que eu ia estudar, porque, porra, me deu uma vontade, me inspirou. Eu falei assim, pô, maneiro. Caralho, eu ajudei alguém, não fiz nada, praticamente, e ajudei essa pessoa. Vou começar a falar com essa galera. E aí comecei a falar por vídeo, comecei a fazer live. Hoje eu tenho lá o podcast, o Café com Pobre. E venho aqui, pô, conversar com vocês com o maior prazer. Pra mim é uma imensa honra estar aqui, tá? Muito obrigado pelo convite, a vocês todos. E... São coisas assim que vão te recompensando, cara. Não tem... É coisa melhor do que você ver uma pessoa te agradecendo por algo que você nem sabia que você tinha feito, né? Pô, obrigado. O cara me mandou outro dia, pô, passei na polícia do Paraná, vendo teus vídeos lá das ocorrências. Eu falei, porra, sério? Mas eu não trabalho lá não, velho. Não, não, mas eu sei, mas eu queria fazer PCS, mas acabei passando lá. Eu falei, pô, maneiro, cara. Porra, desiste daqui não, velho. Pula o muro que tá baixo. A gente brinca. Pô, mas é muito bom, muito bom ler isso. E... Outra coisa também, né? Chegar numa comunidade, tá? Às vezes fazer uma ocorrência grande e ver o olhar de agradecimento, ver o obrigado daquela população que tá reprimida ali. Ou às vezes até no asfalto. Pô, já teve ocorrência... O morador de favela, muitas vezes ele não pode falar. Ele tem a voz reprimida pela violência do tráfico. Mas a pessoa no asfalto, ela tem maior liberdade pra se expressar. Ou até mesmo aquele morador de comunidade, quando tá fora da comunidade, ele pode falar melhor. E na carga, a gente pegou muita ocorrência na rua. A gente trocava tiro com os caras. Às vezes o cara ia óbito, a gente prendia. Isso no asfalto. Porque eles estavam roubando caminhão na estrada. E a população passava, e aplaudia, e levava a criança pra ver o corpo do bandido morto. Coisas desse tipo. Mas sempre muito felizes com o resultado que a gente tava entregando. E isso, lógico, é muito bom pra gente sentir isso. De porra, tamo fazendo bem. Ajudando as pessoas. Legal, maneiro. Né? Você considera que o plano de cargos da Polícia Civil é positivo, é recompensante? Eu acho que dá pra melhorar. Tenho que melhorar, tá? Confesso que agora com... com a lei orgânica entrando, eu não tô... Foi tanta coisa que mudou nela do início ao fim que eu não tô muito atualizado a como vai ficar agora o novo plano. Então eu não vou poder te opinar pra você aqui depois desse resultado. Mas atualmente eu acho que vale sempre melhorar, tá? É o que eu digo, alguns colegas ficam putos quando eu falo isso. Mas eu falo sempre porque eu vou a algum lugar. Cara, pra mim, eu acho que pra DGPE todo ali e pra muitos policiais, tá? A gente recebe muito pouco pelo que faz. Mas infelizmente nós temos muitos funcionários públicos e também na polícia que a gente recebe muito, eu falei? Não. Muito pouco. A gente recebe muito pouco pelo que faz. Mas tem muita gente ali dentro também que recebe muito dinheiro pra não fazer nada. e isso aí que eu acho que a gente podia trabalhar numa lei orgânica, numa legislação pra que quem trabalhasse fosse reconhecido e quem não trabalhasse também não acabasse surfando o barco de quem trabalha. Porque eu acho que em todo o funcionalismo público, em todos os órgãos existe esse sofrimento, né? Você não tem muito uma ferramenta pra avaliar. Você acaba sendo justo com o pessoal que tá trabalhando porque tá todo mundo igual. Mas às vezes tem um ou outro que se favorece numa certa estabilidade e prejudica todos os outros colegas. Isso é ruim também. Não entendi. Eu não lembro da última pergunta e respondi tudo já. Foi, respondeu sim. Queria falar um pouquinho agora sobre a experiência na Subsecretaria de Inteligência do Estado do Rio de Janeiro. Você saiu, me corrija se eu estiver errada, mas você saiu acho que de um procedimento muito de ação pra algo mais burocrático, mais interno, mais ali administrativo. Como é que foi essa experiência pra você? Ou deu pra conciliar tudo? É, mas a questão lá na Subsecretaria de Inteligência é que se eu falar alguma coisa aqui eu vou ter que matar vocês todos. Mentira. Brincando? Então vamos pra próxima pergunta. Eu tô brincando. Ali, o que que acontece? Porque existe esse pano que tem que existir por cima da Cinti, a Subsecretaria. Sim. Porque é um órgão de inteligência. Tá. Então às vezes eu tava num setor que era de combate a milícias, tá? A gente trabalhou com inúmeros tipos de fontes de inteligência, tanto digitais quanto tete a tete, pra combate das milícias. E a gente nesse núcleo, a gente nem, mesmo estando dentro da Cinti, a gente nem sabe quais são todos os núcleos. É um negócio que é realmente assim, digamos, é, disfarçado, escondido, pra que não se tenha noção do que é. Né? E é o objetivo da inteligência, né? É que o outro amigo brigou com o outro dia, eu falei, cara, vou te chamar, põe lá no podcast, tem muita história boa pra contar. Aí ele falou assim, pô, é, já posso falar, pode falar que você tá chamando um ex-agente secreto. Eu fui da Cinti, eu falei, peraí, eu também fui, então eu também sou agente secreto. Eu falei, tu é um ex-agente, eu falei, pô, é legal. Mas, brincadeiras à parte, assim, é maneiro, tá? Só que, aí você não pode ter esse trabalho de querer motivar as pessoas, porque, senão você vai ser reconhecido em qualquer lugar. Existe um limite da inteligência, você pode fazer inteligência digital, você vai fazer inteligência na rua, quando o Rio de Janeiro inteiro sabe que você é policial, é difícil. Entendi. A gente, só te contar essa passagemzinha. Fica à vontade. A gente se fez um trabalho de inteligência pra efetuar uma prisão, isso já é na Cargas, tá? Que foi aqui na Uruguaiana. E, porra, você sabe que policial se veste tudo igual, né? Todo mundo é de calçadinhas e camisa preta, camisa escura. Não pode ser de serviço, de folga. Minha mulher até fala, pô, tu não tem uma bermuda, não? Tu só usa calça. É calça. É um padrão. E a gente entrou na Uruguaiana separados, um por cada canto, de óculos escuros, camisa escura, né? A gente não foi disfarçado o suficiente nesse dia. Quando a gente chegou no alvo, a gente só achou um celular lá, que tinha lá uns 15 minutos antes da gente chegar no alvo, eles já tinham visto a gente ali dentro. Ou seja, a gente voltou lá dois meses depois de bermuda, chinelo, sujo de areia, conseguimos prender os caras. Mas, cara, o policial às vezes se entrega muito. Por isso a importância desse trabalho de inteligência ser feito por quem está estudando inteligência, por quem sabe fazer isso. Não é só você, ah, vou botar outra roupa, vou tirar o distintivo e eu estou passando batido. É difícil. A postura precisa mudar, a forma de falar às vezes, de gesticular. Passar batido é complicado. Entendi. Esse é o máximo que a gente consegue extrair de informação sobre... É, a subsecretaria é complicada. Entendo. Tem coisa que não dá. Entendo perfeitamente. Você agora atua na equipe tática, né, de prontação da delegacia de roubos e furtos de carga. Eu estou nas Antares agora, que é o setor da... da Ronda de UANA. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre como que funciona, né, a rotina de trabalho, os procedimentos de abordagem, como que é. Bacana. Lá na Cargas, eu entrei pra fazer... Eu entrei nesse setor que eu estou hoje, na Antares, que é o setor tático de Ronda, e cheguei lá dentro na antiga administração a ir pro setor de investigação de roubos e furtos e de operações especiais. Operações especiais, não operações especiais. É, operações... Como é que eu vou falar isso sem parecer que é operação... Tá, operações da delegacia. Que... Era esse trabalho mais organizado que eu pegava desde a investigação à rua, como eu te falei. Entendi. E agora, nessa administração nova, eu acabei não indo com a minha equipe pra outra delegacia, ficando na Cargas, mas voltei pro setor da rua, pro Tático Rua. E ali, na Antares, a gente faz o quê? A gente tem um mapa de ocorrências, com os horários e os locais e ruas onde os bandidos abordam, onde descarregam os caminhões e lá o que a gente consegue extrair de informação dos registros. E a gente roda nesses lugares com o objetivo de encontrar sempre essas quadrilhas, esses roubadores, esses locais de descarrego, de transbordo, possíveis receptadores, lojas, por exemplo, que comprem material roubado. Tem um roubo de São João, teve um roubo de biscoito torcida ontem. Pô, eu chego hoje ali no calçadão, tá cheio de barraca com biscoito torcida. Eu tive que fazer, pô, nota fiscal. Não, tá todo mundo preso. Acabou? Tem que bater no receptador também, porque se não tiver quem compra, tem quem roube. Só que tem negócio também que o pessoal tomeu até um puxão de orelha do meu delegado numa entrevista que eu dei, que eu falei dessas feirinhas, falei que a gente já fechou uma e tal, mas ele falou assim, não, João, aí o pessoal vai achar que a gente faz vista grossa, tem que explicar direito. Eu falei, tá, beleza. Muitas dessas feirinhas, tá, de alimento na rua e tudo mais, tipo, feirinha da pavuna, essas coisas, são fifo. O que é fifo? É aquele produto que tá na semana ou no mês que vai vencer e os mercados vendem muito barato pras pessoas que revendem na rua, tá, então, isso não é carga roubada, fifo tem nota, então, nem toda carga que você vê barata vendendo na rua, ah, lá é roubada, nem toda, gente, tá, tem o pessoal trabalhador e honesto que vive vendendo isso que não é receptador, mas tem os receptadores que se aproveitam. Desculpa, voltando à pergunta, aí a gente faz essas verificações, aborda caminhões suspeitos que podem estar com o motorista rendido, aborda carros, aborda, principalmente, dois caras numa moto, Rio de Janeiro, dois caras numa moto o tempo inteiro, muitas vezes entra, é obrigado a entrar em comunidade e, pô, a gente tem pelo menos três, quatro ocorrências com tiroteio durante a semana nas nossas equipes, tem sempre alguma coisa, porque a gente tá sempre batendo, eles não querem perder o dinheiro, a gente não quer deixar eles roubar, e para o bandido, muita gente idolatra, faz um personagem de cinema do bandido, mas não é isso, o vagabundo, não sei se eu posso falar esses termos aqui, mas o bandido, o vagabundo, ele quer lucro, tá? se ele puder, lógico, ostentar ali o orinho dele, tirar a onda dele, e namorar uma novinha no baile, eles vão fazer, vão tirar a onda deles, mas o objetivo dele é o lucro, tá? ele não gosta de ninguém, ele não tá nem aí pra beleza da favela, pra favela colorida, o vagabundo não tá nem aí pra isso, isso quem se preocupa em favela orgulhosa, o cara é morador, é de bem, o vagabundo, ele quer dinheiro, e se você, o cara rouba, a gente já viu isso, o cara rouba um caminhão hoje, rouba um caminhão amanhã, a gente tá batendo lá, tá levando de volta, tá deixando a boca de fumo dele fechado o dia inteiro, ele não vai roubar mais, entendeu? Então o nosso trabalho basicamente acaba sendo incomodar eles, pra que eles não façam isso, aí o tráfico, a DRE vai lá e bate no tráfico, a gente não pode deixar de roubar, Entendi. E quando roubam, lá na delegacia também, a gente faz a investigação, a prisão, tudo isso. Entendi. Agora falando... Ficou muito embolado, né? Não, não, deu pra compreender. Queria que você falasse um pouquinho sobre algum caso específico, pode ter sido em qualquer uma das áreas que você trabalhou, mas um caso que assim, que marcou a sua vida, de alguma forma assim, que você recorda até com mais facilidade. Ah, mas vem crítica política aí, pode? Pode. Um caso, pra mim, um caso que me marcou não só pela nossa equipe, tá? Mas que é, pô, a minha equipe, até hoje, que tem com a minha equipe, mas também pela lição de moral que a gente tomou depois, de que é uma mensagem até desmotivadora. Mas a gente tem que continuar correndo atrás, gente, isso não justifica nada. Mas assim, de saber fazer bem as coisas, e acho até que é uma lição pro pessoal que tá entrando, foi a operação do Chupa Essa Manga, aquela operação que a gente aprendeu, os 700 quilos de cocaína dentro de mangas que estavam indo pra Espanha. A gente pegou num galpão lá no... Ai, caralho, onde foi? Ah, foi na Baixada ali. Tava indo pra sair do Porto. E a situação foi que a gente fez tudo direito, tudo... uns conformes, e... por brechas jurídicas, vai nem aí, vou contar a operação direita. A gente chegou lá com a informação de que num galpão o pessoal estaria... Primeiro a informação era que estariam botando em troncos de árvore pra exportação blocos de cocaína. Uhum. Quando a gente chegou lá, a gente localizou o lugar, aí vimos o galpão com uma placa de venda, só que as luzes acesas, por baixo deu pra ver pneu de carro lá dentro, e quando a gente tá olhando, porra, estranho, parece que tem gente lá dentro. Passam os caras do galpão pro quintal, pulam o muro e correm pro meio do matagal, lá atrás. A gente falou, porra, é aqui, portão. Aberto, destrancado, vale ressaltar isso, aberto, não é o que o advogado deles falou, que tava trancado, que a gente quebrou cadeado, nada disso. Corremos atrás, tiveram três presos e a apreensão de dois veículos do PCC, farto material de cocaína em sacos, bags desse tamanho ainda, e outra grande parte do material já dentro de containers que eram colocados em pequenas quantidades dentro de bexigas, balões de festa. eles tiravam o miolo da manga, colocavam essas bolinhas de cocaína dentro da manga, fechavam com papel filme e botavam naquelas caixas de fruta, igual do Seasa, e num contêiner refrigerado pra mandar pra Espanha. eram 395 milhões em droga por semana que eles mandavam. Ou seja, derrubar essa operação já foi um prejuízo pros caras. Eles tomaram baque ali, um dinheirinho que perderam. só que nessa situação a gente fez toda a ocorrência, foi lindo, maravilhoso. Em março desse ano a gente foi surpreendido com a notícia de que os caras foram todos absolvidos, que a apreensão foi anulada, logicamente não vai ser devolvida porque se trata de cocaína, mas teria sido tudo anulado porque a gente teria entrado sem autorização no depósito. A gente teria que ter visto que tinha alguma coisa estranha, os bandidos fugindo pelo muro e a gente tivesse mandado uma viatura sair dali, lá quase lá do... Onde é que é o porto? Itaguaí. Lá de Itaguaí, uma viatura tinha que sair do Itaguaí pro Tribunal de Justiça pedir uma porra de um mandado de busca e apreensão pra voltar e a gente poder entrar. o crime flagrante tava ali, tava acontecendo o embalo da droga. Então... Eu imagino que deve ser frustrante por conta do... Falou que a gente quebrou cadeado, a gente nem tinha cadeado e... E aí foi bem frustrante por causa disso, mas... Fica a lição aí pra galera que tá vindo. É... Amarrar, tudo bem amarrado. Cara, não adianta ter preguiça na hora que você chega na delegacia e querer ir embora logo fazer um termo sem detalhes, fazer teu depoimento sem detalhes. Fala tudo que você lembra, todos os detalhes do que aconteceu. É... Porra... Nada pode ser esquecido porque... Advogado é muito bom. Tá? Mas advogados do crime, eles sabem pegar detalhes pra livrar aquele criminoso. Então, façam... O trabalho do papel é tão importante quanto o trabalho da rua. Tá? Tudo tem que ser feito de forma complementar. Então, é uma lição pra galera essa operação aí. A gente tem em andamento, né, agora o concurso da Polícia Civil pra 400 vagas. 400 vagas. É... Sendo que por conta da quebra da lei de barreira, o governador Claudio Castro autorizou a chamada de 2.600 pessoas pra poder realizar o TAF. Queria saber na sua visão, né, interna, como que tá a necessidade desse pessoal? Como é que tá essa carência de profissional? 2.000 ainda é pouco. A nossa carência é absurda. A gente fala hoje numa instituição que é montada pra ter cerca de 16.000 policiais e a gente tá trabalhando com 8. Então, a gente precisa de muita gente. E você pegar e botar aí agora, pá, toma, 3.000 policiais e falar assim, ó, tá atendida essa demanda. É pouco. Tá. O mais interessante pra polícia é você tá vendo agora um concurso pra expetor 10 anos depois do meu. Sim. Esse lapso temporal é um absurdo. Muito grande. A gente tem que ver concursos periódicos. Essa galera tem que entrar? Tem que entrar. Vem com tudo porque tá emergencial mesmo. Tá difícil. é delegacia que às vezes os amigos mesmo que eu fui visitar antes de vir pra cá pô, trabalha no grupo de investigação complementar, tira plantão pra cobrir o colega do plantão porque senão ele não tira férias porque não tem plantonista suficiente pra cobrir tudo, entendeu? Ele fica tapando um buraco em tudo. Então, nada é bem feito. E não é por má vontade do policial, é porque não tem gente. Não tem gente. então é mais interessante deixar quem quer se aposentar se aposentar e repreencher esses cargos agora. Tem que ter vocação, hein, galera? Porque eu fui, vou te fazer um desabafo. Fui fazer fiscalização na prova de inspetor num ponto e eu fiquei preocupado. Tem a galera que não sabe o que tá fazendo. Tem a galera que não sabe onde tá entrando. Mas você acha que essa galera que vai um pouco mais despreparada tem condições de chegar, de entrar de fato? Ou é uma galera que acaba ficando pelo caminho? Não, tem. E tem grande parcela dessas pessoas que estão entrando achando que é uma coisa e vão encontrar outra de também se adaptarem ali, entenderem o que é, gostarem e fazerem o bom trabalho. Mas é um alerta, galera. Porque como policial eu me sinto responsável em lembrar os senhores disso. Mas as polícias no mundo juntam o terceiro maior índice de suicídios em profissionais. Então saibam onde vocês estão vindo. Porque tem tipo eu, eu sou a pessoa mais feliz do mundo por estar na polícia. Mas tem gente que não vai se adaptar aqui. Então vejam bem se é isso mesmo que vocês querem. Cuidem na cabeça de vocês, principalmente depois que estiverem aqui porque é importante. É importante você estar bem pra você poder fazer o bem. na sua concepção qual é uma característica muito específica que um policial ou algumas, né, que o policial precisa ter pra conseguir lidar bem com a profissão executar bem o papel dele? A pergunta boa. Cara, a gente podia pensar em vários pontos que a gente pede de lidar com o tempo. Mas em suma, eu nunca vi um bom policial que não gostasse de cachorro que não se preocupasse com o próximo ou seja, que não odiasse um estuprador ou um pedófilo basicamente aquela pessoa que sabe se colocar no lugar de uma vítima. Empatia. Acho que a gente pode resumir nessa palavra. Uma boa definição. Vontade, suor e empatia. tem que saber isso e gostar de cachorro. Todo bom policial gosta de cachorro. Toda delegacia tem um cachorro. Coisa mais frustrante que tem é aquele policial que enxota o cachorro na delegacia. Isso não existe. O cachorro é da delegacia e ele é mais lotado ali do que vocês. Caramba! Tem gente aqui nessa sala que conheceu o Amarildo lá na 42DP. O Amarildo é um cachorro. era um cachorro. Já virou ali da família já devia ter crachá e tudo. Ele tinha o crachá dele Amarildo. Agora tem um cachorro no batalhão na PM que ele ganhou do comandante uma farda. O cachorro é a coisa mais linda do mundo. Ele tem o Instagram com 50 mil seguidores. O cachorro é muito fofinho vira lata caramela. Lindo. Viralizou. Legal. A gente tinha o Amarildo e a Maria da Penha na delegacia. Legal. Os nomes bem... Queria saber se tem algum conselho que você gostaria de ter recebido quando você entrou na polícia que teria te ajudado ali, que teria te auxiliado de alguma forma. Durma enquanto você pode. Tô zoando. Também, também. Cara, eu não sei se algum que eu gostaria de ter recebido. Talvez eu gostaria de ter tido uma conversa há 10 anos atrás de ter conversado comigo hoje. Cinco minutinhos de papo. Tá? Ter entendido a não perder tempo com certas situações. Tá? Eu acho que eu perdi um certo tempo na minha passagem até agora na polícia. Acomodado. Podia estar... Tá bem... Tudo bem que eu tô onde eu gosto de estar. Então eu não podia te falar assim, ah, eu podia estar mais longe. Eu tô onde eu gosto de estar, mas eu podia já estar nisso há mais tempo, por exemplo. Entendi. não perder muito tempo. Se dedicar. E basicamente o que eu falei pra vocês, seja visto pelas suas qualidades. Não por aparecer. Simplesmente. Aparecer por aparecer, todo mundo aparece. Sempre vai ter gente apontando o dedo e tentando criticar. Mas quem ombreou do teu lado, quem trabalhou com você, falar bem de você pelo que você faz, pelo que você entrega, é o que há. Então, faça o seu melhor, tá? Não se deixe desanimar por pedras no caminho. Isso tem qualquer profissão, não é porque é polícia. Não tenha medo, tá? De tiroteio. se você tá ouvindo o tiro, tá tranquilo. O problema é quando você tá ouvindo o zoom, que é aí que tá passando perto mesmo. Então, enquanto você tá ouvindo pouco, tá ótimo. Tá ouvindo o zoom, zoom, é que o problema tá apontando. isso o tiro foi de longe, irmão, e você escutou o barulho, não foi em você. Então tá tudo certo. Tá? Não tenho receio. A polícia é uma mãe. Abraça a todos, vai saber guiar cada um. É só ter interesse. Só isso. O segredo mesmo pra polícia é o interesse. Tá? Falando um pouquinho de você, agora, quais são, você já tem uma jornada, né, muito interessante dentro da polícia, já passou por algumas áreas, adquiriu muita experiência. E a gente sabe que existe ainda uma gama de possibilidades, né? Queria saber se você tem planos pro futuro ou se você já tá buscando alguma especialização pra talvez ir pra uma área diferente. Se tem alguma coisa assim já em mente. Não sei. Eu acho que ainda tô deixando a Maria me levar. Já tentaram até me me desvirtuar um pouquinho no caminho. O João, aqui, pô, por que que tu não vem candidato? Eu falo assim, não, cara. Não sei nem se isso é pra mim. Mas, por enquanto, eu gosto da bagunça. Eu quero tá na bagunça. Da operação, hein? É. Entendi. É... Não tem como tu falar que isso aí é policial se você não gostar de uma confusão. Você gosta de confusão. Você vai ver nego discutindo na rua, ouvir gritaria, você vai lá olhar o que que é. Você não vai se esconder. Existem dois tipos de pessoas. Eu já dizia... Não lembro quem foi que disse isso, mas um professor daqui a pouco vai falar isso pra vocês de novo. Se for Ferreira. Existem dois tipos de pessoas. Tá? Aquela que escuta um tiro e corre, e aquela que escuta um tiro e vai ver o que que aconteceu. eu ainda sou a que vai ver o que aconteceu. Lógico que a gente nunca sabe o dia da manhã, mas ainda sou esse tipo. É tipo uma maçonaria, gente. Fez uma profecia ali na vida das meninas. Entendi. A gente tá chegando ao fim da nossa entrevista. E pra finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem, porque a gente tem uma galera agora muito empenhada aguardando, né, os próximos procedimentos, os próximos passos. Queria que você tentasse deixar uma mensagem motivacional aí pra eles e também um pouco de preparo, né, pro que que aguarda eles aí na frente. Show. Deixa eu até chegar perto aqui pra falar com eles aqui. Direcionado. Galera, em primeiro lugar, eu acho que quem tá firme no seu propósito, depois que passou por essa primeira etapa, não cai mais. O pessoal agora já passou até pelo TAF, né, vai ter a segunda chamada do TAF, mas a maioria já fez. Quem não fez o TAF ainda, se prepara, tá? O negócio é chato, é complicado, mas dá pra fazer. Quem já passou, não menospreza as outras etapas, tá? Eu fiz preparatório pro psicotécnico e me ajudou muito. Só a calma que me deu em conhecer o que me, né, o que era um psicotécnico já me ajudou muito. a Carepol é fácil do concurso, também não liguem depois, não passem a achar que é tudo bagunça, a Carepol é fácil do concurso, reprova, levem a sério ali, mas é uma nova etapa pra vida de vocês e com certeza eu digo pra vocês, a vida muda, tá? Ser policial é um sacerdócio, você passa a viver isso 24 horas por dia, as pessoas só falam com você sobre isso, então tem que gostar, mas venham, cara, quem precisar de qualquer coisa, tiver qualquer dúvida, pode me chamar, me perguntar a qualquer momento, parem de impedir calendário, não tem calendário das próximas etapas, é na surpresa mesmo, o governo do Rio, não tem, mas já já vocês estão aí, eu acredito, que é uma pergunta que me fazem muito, quando vai começar a Carepol? Eu acredito que a primeira turma vai ser na Carepol em janeiro já, tá? vamos ver, mas eu acredito nisso, acredito que a convocação em dezembro é uma notícia positiva para a galera. Tá aí, recessinho aí no carnaval, se tudo desandar, começar só depois do carnaval, mas eu acredito que na primeira turma já no iníciozinho do ano, tá? Não tem informação privilegiada, nada disso, é o que eu acredito pelas turmas que eu já vi se formarem, mas é isso galera, foco, fé, firmeza na passada e vem que vem que a gente tá esperando aqui muito trabalho debaixo do braço. Com certeza, muito trabalho aguarda antes. Eu queria agradecer a sua participação, você ter vindo aqui tirar as dúvidas, compartilhar um pouquinho do seu conhecimento da sua experiência que você veio adquirindo ao longo desse tempo, as áreas que você passou, eu tenho certeza que isso vai ser muito enriquecedor para os concurseiros que estão nesses preparativos. Eu que te agradeço, desculpa a voz rouca aqui da gripe, desculpa o volume de gírias, tá o dia inteiro com ganso, faz a gente falar um pouco como ganso mesmo, mas obrigado pelo espaço, obrigado pelo carinho pessoal todo da Degrau e garotada, vem que vem. É isso aí. Espero que você tenha gostado das dicas, siga, você precisa também acompanhar a gente nas redes sociais, se inscrever aqui no canal e a gente está chegando ao fim do Tá Na Mira Degrau, até a próxima semana. Tchau.